meu pai amado, meu Deus do céu, calma servidores de qualidade e com 10% de desconto é na Gportal, link na descrição e aí galera ligada no mundo dos games, tudo beleza? aqui quem fala é o Camargo, galera estamos aqui de volta e surrounded galera, bora continuar aqui as nossas aventuras nesse jogo de sobrevivência sensacional ô louco, caraca galera, achamos umas coisas bem interessantes aqui ó 4 por 6, isso aqui é quanto? olha rapaz, olha a diferença galera, eu tenho isso aqui ó tem vários aqui mano, que da hora mano, eu posso colocar isso aqui aqui dentro haha moleque, beleza, mas eu não sei se eu vou fazer isso galera, se bem que essa mochila não tem pouco, não tem muito espaço né, vou tirar tudo daqui e vou deixar essa mochila para lá velho, dá para colocar essa máscara aqui, isso aqui é bom para chuva, isso aqui é o que? também é bom para chuva, acho que eu vou pegar isso aqui, que ela é um pouco mais neutra a cor né velho, olha tem gasula, lockpick, massa galera, night vision, onde é que a gente pode equipar isso aqui, pode equipar aqui, peraí, deixa eu ver galera, não dá para equipar, hum, não faço ideia galera bom, vamos deixar aqui no inventário, isso aqui eu vou hum, vocês ouviram né galera tem bicho aqui galera, enfim, então galera, estamos aqui de volta em surrounded, bora continuar o jogo está sensacional galera, se vocês estiverem curtindo, já vão deixando aquele like, compartilha se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, para não perder nenhum conteúdo não se esqueçam de comentar também, beleza, vamos ver o que temos aqui, aqui não temos nada, mano do céu, tá falando aqui galera, que o ele é night vision, mas eu não consigo equipar, será que é o lugar do capacete, eu vou guardar ele aqui, vou tentar colocar aqui ó, não, que viaja é essa galera, se alguém de vocês joga e souber disso galera, por favor, deixa nos comentários aí para mim, beleza, enfim, bora que bora galera, continuar aqui ver o que a gente consegue achar, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar essa lamparina aqui, eu vou pegar ela, aí beleza, vamos sair daqui, com maior cuidado né, eu tenho bandagem velho, eu não tenho bandagem galera, vou fazer, uma bandagenzinha aqui, para recuperar a vida né, que não está 100%, eu acho que ela não recuperou, mas tudo bem, rapaz, estou com um cagaço aqui galera, de perder todas essas coisas que eu estou aqui mano, aqui não tem nada, tem zumbi aqui embaixo que eu estou ouvindo, vocês estão ouvindo, aqui está ele, está aqui ó, ei caraca velho, ai eu esqueci como que bate, nossa galera, esqueci como é que bate velho, acho que tem mais remédio aqui, caramba velho, olha que toque, eu não sei para que isso, ai, fila da gaita, que susto, toma aí, eu estou sangrando, 7, 7, 7, 7, 7, as bandagens agora não recupera a vida não velho, a recupera eu acho, deixa eu ver, recupera, 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 ó, aqui tem comida velho, isso aqui, é, na verdade, ah, dá para procurar aqui, tá, vamos só pegar isso aqui, o resto eu não vou pegar não, tem que fazer mais, uh, vou comer isso aqui, o que é isso aqui velho, uma corda, olha rapaz, corda é bom, emprego também, vou pegar, eu estou com fome ainda, vamos comer, beleza, não vou tomar água ainda galera, vou esperar um pouco, galera, por favor, não se esqueçam do precioso like, eu vejo aí que muitas pessoas ver os vídeos, mas não está deixando o like, então, deixa o like aí, galera, se você curtiu, que o like é uma coisa que mais ajuda o canal, like e comentário, tá galera, então, não se esqueçam de deixar o like, por favor, tá, ou mais água, rapaz, vamos pegar aquilo aqui, isso, pior que agora a mochila já está cheia, né galera, tá, tem negócio de roupa aqui, vamos ver o que a gente acha, vou rasgar, para criar bandagem, isso aqui não dá para rasgar, isso aqui eu acho que dá, vamos aqui, recuperar a vida galera, né, deixa eu ver uma coisa aqui, tem coisa de, de, peraí galera, é galera, é galera, eu estou, eu estava vendo, olha, tem jogo, o louco galera, eu não tinha visto isso aqui, mano, aqui ó, skills, ah galera, é o jota, velho, tem dois pontos aqui, eu posso colocar o que, vou colocar mais regeneração, regeneração, regeneração de vida, rapaz, tem parkour, tá, vamos deixar com regeneração de vida, que vai ser interessante para nós, já que a gente apanha para caramba, a vida vai se regenerando sozinha, né, caraca galera, que tenso esse jogo, é muito massa, é muito massa, muito tenso também, vem aqui policial, deixa eu te matar, ei, ou, eu falei, deixa eu te matar, não precisa me matar, miseria, ou, mais uma lamparina, boa galera, opa, eu estou ouvindo, safado, ai, estou apanhando para caramba, velho, ai, matei, ou, mais um lockpick, não temos nada, vamos esperar para ver, ah, ele está regenerando a vida mesmo, galera, show de bola, galera, ele está regenerando a vida, da hora, mais comida, uuuh, caraca, tá, eu vou comer esse cereal, e vou colocar essa água aqui, ó, ah, moleque, agora sim, velho, deixa eu pegar tudo isso aqui, vou tomar um pouco d'água, é, já tomou tudo, na verdade, né, mas não foi nem tanto assim, dá para tomar um pouco, eita, que ele toma tudo de uma vez, tá ligado, tá bom, né, velho, não vou falar nada, vamos levar essa garrafa, ver se a gente consegue pegar água, né, encher ela com água, ó, ó, mais um, cara, então vamos deixar isso aqui, aqui, vamos levar isso aqui, ó, vamos botar aqui, ó, acho que dá para levar esse cereal aqui, ó, aí, rapaz, é uma abastecida de comida, pelo menos, né, tá, aí eu posso apertar o shift, galera, se eu quiser lutear mais rápido, mas que não vale a pena não, mano, tá, isso aqui eu quero, isso aqui eu quero, isso aqui eu vou rasgar, opa, eu ouvi, aham, aí, beleza, só tem esse aqui, ó, vamos pegar tudo, se der, beleza, deu, eu tenho que arranjar lugar para ser a base, galera, fazer as nossas coisas no baú para guardar o loot, lunchbox, tem nada aqui, ah, mas peraí, eu posso guardar esse aqui, ó, olha, galera, esse aqui cabe aqui também, caraca, ó, aí sim, mano, guardar minhas comidas tudo aqui, mano, aí desocupam um espaço da hora, né, galera, olha aí, ó, tudo que é comida e bebida, eu vou guardar aqui, ó, agora sim, da hora, galera, conseguimos uma lanche, uma lancheira aí para guardar as nossas comidas, né, dá para ver isso aqui, só que tem que matar esse zumbi primeiro, né, beleza, matamos, uh, pílula de radiação, olha essa facosa aqui, galera, eu vou levar também, aí, beleza, mas dá para não ir, galera, vamos matar esses zumbi, tem dois, velho, tem dois, beleza, vocês não pulam aqui, né, velho, é, pula, deixa eu matar eles, galera, tá bugado, é, então tá bom, aí, quando sai essa fumacinha, galera, aqui foi um golpe crítico, tá, o mais água, galera, tá, vamos rasgar, vamos pegar aqui, se der, beleza, deu para pegar tudo, deixa eu ver aqui, galera, espera aí, essa interessante é 5 por 5, né, isso aqui tem 4 por 6, 2 por, não, vou ficar com isso aqui mesmo, vamos dar uma vasculhada ali, se bem que eu estou lotado, galera, o que eu vou fazer agora, eu vou parar de lutear, vou ver se eu acho um lugar para ser a minha casa, mas eu não quero aqui no meio da cidade, porque é muito cheio de zumbi, né, velho, aqui, bicho, só para a gente regularizar nossos itens, aí a gente volta a lutear depois, né, a gente já está lotado, lotado, apanhei, aí, beleza, tem nada aqui para mais, e essa neblina está tenebrosa aqui, velho, e de zumba, um Red Shambler, beleza, quase nível 4, o que temos aqui, nada, maravilha, não tem nada, opa, tem um carrinho bom, será, ela está com um negócio na mão, velho, ai, ai, foi, o que ela tinha na mão, velho, tem nada, miserento, não precisa que era um carrinho bom para a gente pegar, mas não é, meu pai amado, meu Deus do céu, calma, 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 não, não, eu morri, po, galera, não acredito, e agora, onde é que eu nasci, velho, perdi tudo, velho, caraca, veio um monte, é, galera, esse jogo aqui, não tem pedaço, não, rapaz, vamos lá, vamos lá, não é desistir, não, caraca, pior que eu não sei, onde é que eu tava, porque não tem um mapa, nem um bússola, na verdade, tem um mapa, não tem bússola, um ar de construção, galera, tem uns carrinhos muito doidos aqui, velho, calma, nossa, dá pouco dano, velho, aí, beleza, uh, já achou uma arma, galera, boa, problema é que não tem munição, né, nossa, mas tá lotado, vamos tentar chamar um de cada vez, galera, morre, miserenta, aí, morreu, isso, vem de um, um de um, um em um, zero, um de cada vez, é, galera, parece fácil, mas quando você, mas quando vem vários zumbis, ó, dinheiro, é difícil, tá, uh, agora sim, rapaz, não é uma mochila, boa, 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 assim, não é, mas tudo bem, tem cimento aqui, provavelmente, é uma área de construção, galera, tem um caminhãozão, aqui, vocês viram, beleza, cara, esse jogo é tão da hora, galera, assim, desanima, óbvio, desanima um pouco, mas, ai, calma, filha da preula, eee, foi mal pelo cachorro, galera, vi novo, descobriu que eu tô gravando, né, essa ferramenta, eu acho que eu vou pegar tudo, galera, deve ser bom fazer alguma coisa, né, alguém me salvou, só tem aquele cara, se arrastando, chato, ai, vai daqui, nossa, mano, bicho chato, velho, abril de lata, massa, morre, ai, caraca, galera, vamos fazer mais bandagem, outra mochilão, 5 por 5, é a mesma coisa, galera, mas eu acho que eu vou pegar isso aqui, ela é mais interessante, dá pra colocar a mão dentro da outra, dá, beleza, olha rapaz, ô caramba, cachorro, galera, tem um gerador pequeno aqui, velho, aqui que não precisa, eu vou ter que jogar uma dessas coisas, eu acho que eu vou jogar isso aqui, cara, que susto, velho, tá, poxa, passou um jato aí, ai, deu pra pegar, galera, da hora, isso aqui eu vou jogar fora, 4 e 59, agora que eu vi que tem a hora aqui, galera, eu não sabia que tinha isso aqui, mano, tem quest, ô louco, do Valley Safe Zone, onde é que eu fico a isso, velho, eu tenho 2, 3 pontos, peguei esse aqui, galera, da hora, onde é que é Valley, não sei o que lá, velho, não tem nada aqui, mano, machado, 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 guarda faca, pega o machado, molotov, uuuh, que delícia, velho, agora sim, ah, uma caixa médica quebrada, olha, rapaz, vamos pegar isso aqui, uh, nossa, velho, agora sim, nossa, outra arma, vamos pegar, beleza, duas armas iguais, mas tudo bem, agora precisa ter munição, né, velho, arma sem munição também não adianta de muita coisa, o que é isso aqui, um cofre, sério, como é que eu faço aqui, ah, eu tinha lockpick, ah, velho, eu perdi meus lockpick, mano, eu morri, perdi meus lockpick, galera, poxa, opa, tem uma fumaça ali, pode ter um acampamento, se for de bandido, eu tô lascado, é bandido ou é só carro, não, tem uma pessoa ali, né, tem uma barraquinha, pô, olha, tem um carro de mochila, ih, ele tá armado, galera, quer saber, é fora, não vim pra cá não, são bandido, galera, eles tão tudo armado, olha lá, são tudo bandido, provavelmente, mas eles não são campistas, não é de jeito nenhum, acho que por enquanto, galera, o melhor de fazer aqui nesse jogo, é colocar melee, dano, não atirando em quem, velho, não atirando em quem, cara, é que tão tentando matar o zumbi, velho, ai, acho que agora eu tenho munição, galera, ai, 9mm, poxa vida, mano, tá, 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 vamos voltar, perigo apareceu ali, minas na, na, tem mina aí, na, na região, velho, tomar cuidado, vamos voltar, galera, melhor não, galera, estamos chegando aqui, tipo umas casas aqui, mano, tô sem lanterna, vai tá muito escuro aqui, eu acho, vamos ver, tem zumbi aqui, aparentemente não, tem comida, eu vou comer já, comer mais um, e vou tomar água, aí, tem outra calça aqui, cargo pants, eu acho que essa aqui é melhor, aí, tem espaços, da hora, aqui eu não quero, não, luva até que eu quero, beleza, depois tem que fazer bastante bandagem, tem que precisar, nesse momento, agora a gente tá recuperando a vida, tudo bem, ah, galera, agora sim, rapaz, tem zumbi aqui, já vai direto na cabeça, mano, crítico, preciso de mais água, mano, ah, boa, só porque eu falei, vamos tomar tudo, beleza, vamos comer mais um desse aqui, e pega o outro, show, tamo full, beleza, beleza, tá vindo outro, sabia, beleza, matamos tudo, essa coisa que pega, não sei pra que serve o abridor de laço, a gente consegue comer de boa, né, velho, se não tiver a luz, eu vou jogar fora, hum, mais comida, deixa eu ver aqui, tudo, design de lobo intenso, então, mas, vamos subir a escada, ver o que a gente acha aqui, eita, poxa, ó, galera, essa casinha aqui, da hora, mano, fazer umas paradas bem interessantes aqui, cara, que jogo sensacional, galera, ó, mais maquiagem, eu vou pegar o pente, se eu vou rasgar, a gente perdeu as coisas, e tinha muita coisa, mas a gente já recuperou bastante, até duas armas agora, a gente tinha uma lancheira, muito da hora, né, mano, de comida, mas, infelizmente, aconteceu o que aconteceu, vou tentar fazer uma fogueira aqui, galera, não sei se eu vou conseguir jogar essas paradas aqui, colocar esse gerador aqui, quer ver, vamos botar ele em qualquer lugar aqui, aí, vamos botar essas coisas aqui, galera, tá bom, vamos deixar espaço aqui, vamos pegar madeira e pedra, vou fazer uma fogueira, não vai ficar de boa aqui, se der pra pegar a árvore, né, velho, não lembro se dá pra pegar a árvore nesse jogo, ele tá amanhecendo já, eu vou tentar pegar aqui, porque a gente vai precisar de pedra também, né, mano, acho que não dá pra pegar a árvore aqui, velho, tem que ter um lugar específico pra pegar, ah, não, dá sim, beleza, galera, deu pra pegar a árvore, mas a gente precisa achar pedra, né, eu não sei onde é que a gente acha pedra aqui, mano, fazer uma fogueirinha lá dentro, olha o jato de novo, galera, olha lá, olha lá, olha lá, que massa, galera, uau, que da hora, velho, será que o jato tá aí na direção de onde eu preciso ir, velho, eu preciso pegar pedra, mas não tô achando pedra, galera, eu não sei como é que pega aqui, mano, é, galera, vamos ficar sem fogueira aqui, mas enfim, vamos encerrar esse vídeo por aqui, galera, espero que vocês tenham curtido, cara, o jogo tá sensacional, ele é muito bacana, cara, espero que venha multiplayer futuramente aí, o jogo é muito da hora, galera, muito gostoso de jogar, quando tiver multiplayer vai ser sensacional, galera, espero que tenha, né, espero que vocês tenham curtido, como eu disse, curtir, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, pra não perder nenhum conteúdo, não se esqueçam de comentar também, beleza, como eu disse, não se esqueçam do precioso like, beleza, galera, isso ajuda demais aí, um like, ajuda bastante mesmo, beleza, então, é isso galera, até o próximo vídeo, valeu, falou, falou, Tchau,